Tô mais laço, não tô a aguentar Cantando, olhando para o céu, dizendo que eu já soltei Môniga, chame teche, chateira, môniga, chateira, chatee, 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 môniga, chame teche Muita brinca, 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 cara, fui no boda, danci com ela Miga pra quem quiser, que eu já não roubo Dama manda lhe chato, dama manda lhe chato, dama manda lhe chato Miga pra onde eu estiver vou te encontrar Nunca apoias mais ninguém no meu Quero ter mais prática, baby Tá tremendo Você é escola Você é escola E se não Tô com volume no máximo Nossa volta com volume no máximo Tipo Pai na tia, meti, meti Pai na tia, meti, meti Pai na tia Ando la meiiiiei A tolii, ai zi Está despendida, mas a vida tem que continuar Uma lágrima, um sorriso vendo la infanada Transcrição e Legendas Pedro Negri